A gente tá imaginando como seria, por exemplo, um telefonema entre duas pessoas que só fazem trocadilhos de duplo sentido. E seria mais ou menos assim. Alô? Alô, Alô. Alô, Leandro? Tudo bem, mano? Como você tá? Não como você, mas gostaria. O rapaz tá ligando e eu pedi tua ajuda profissional. Fala aí, rapaz. Eu tô abrindo uma fábrica de ralo. Fábrica de ralo, é? É ralo, ralo. Sim, sim. Ralo. E eu não tenho onde expor. Sim. Porque eu sei que tem um quintal grande, ela espuma. Eu posso exporrá-la aí atrás? Não vai dar, não. Vai dar, não, porque eu tô com um estoque de antena aqui, que agora eu vendo antena, né? Ah, é? Eu ia até te chamar pra vender antena comigo, o negócio é assim, que você vende de quatro que eu te dou uma montada. Vai dar, não, porque eu tô abrindo uma barraca na feira. É, é. Barraca de caqui. Caqui? Eu ia até te pedir dinheiro emprestado pra comprar caqui, acabou o caqui, te pago na hora. Não vou emprestar, não, porque eu tenho que te chamar o caráter. Cuidado, hein? Fica passando os amigos pra trás, vai ficar sujo na rodinha. Rapaz, não é de mirar você falar um negócio desse de mim. Um cara culto que nem você. Você não é culto? Ah, eu sou. Amei muito. Tá sempre lendo. Adoro ler. Sempre carregando um livro. Sempre. É livro pra lá, é livro pra cá. É. Tá com o livrinho aí agora? Tô não, rapaz. Você aqui é um cara muito inteligente. Eu, atrás de você, me sinto um jegue. Vamos trocar de assunto, vamos? Vamos. Eu sei que você comprou um carro. Comprei um carro novo, é. O porta-mala aí mesmo. Em mesmo. Agora o espaço interno, no entanto. É pequeno. É pequeno, me falaram. Você carrega pouco na frente, o grosso você leva atrás. É. Olha, vamos mudar de assunto. Não. Eu vou fazer um churrasco aqui em casa amanhã e eu ouvi dizer que você entende muito churrasco, é verdade? É verdade. Sabe se um filo de linguiça dá pra gente comer? Não dá não, rapaz. É pouco, é. Rapaz, agora você falou um negócio de comida, me lembrou um incidente que aconteceu aqui em casa hoje. O que couve? Eu fui cozinhar um ovo. Escorreguei, deixei o ovo carreguei. Caramba. Quando quebrou, tinha um pintinho no ovo. Que coisa. Rapaz, tinha um pintinho no ovo, rapaz. Agora, imagina se eu cozinho com o pinto dentro. É, rapaz. Eu sou fraco a dessa de imaginação, rapaz. Mas olha, olha só isso dentro, também estou na cozinha agora. É mesmo? É, pra fazer um cafezinho. Você gosta de café, não gosta? Adoro. Agora, você gosta de café da cafeteira ou não cozer mais forte? Da cafeteira, rapaz. Sim. Agora, você com essa piada aí que vai ter de gente na peça do abraço falando com a moça do cafezinho, vai ficar uma coisa que vai agradar. É, maneiro. A ideia é essa. Agora, rapaz, você quase acertou. Porque eu gosto muito de café, mas eu prefiro sorvete. Rapaz, eu gosto tanto de sorvete que essa noite eu sonhei que a gente estava vendendo sorvete. Ah, é, é. Mas a gente era concorrente. Cada um com a sua carrocinha. Eu ia atrás, empurrando e gritando. Que bom! E você na frente. E opa! Olha aí, rapaz. Outra coincidência. Também sonhei com você essa noite. Ah, é? Tive um sonho muito bonito. Sonhei que você vinha correndo na minha direção, chorando. Chegava na minha frente, se ajoelhava com um terço na mão, dois terços na boca. Uma coisa bonita mesmo. Entendeu? Não. Não, não, dona Boa. Não explica, não. Explica, não. Vou trocar de assunto. Tá bom. Falar de futebol. Futebol. Continua jogando muito futebol? Adoro. Acho que você me preocupa, né? Futebol é um esporte violento. É. Então você deve estar levando muita bolada no queixo, cabeçada no sal da boca. Não, parei de jogar bola, né? Você que jogou um bolão, Camilento. Chegou a jogar até com os profissionais, não foi? Foi, foi, foi. Você jogou a cozinha, não jogou? Você jogou a cozinha no Flamengo, que eu me lembro. Chegou a jogar a cozinha até no Japão, rapaz. Rapaz, me admira você falar um negócio desse mil. Um cara religioso que nem você. Você não é religioso? Ah, eu sou mesmo. Você é católico, né? Sou, fui ao Vaticano até. Você foi ao Vaticano, que bonito, rapaz. Foi conhecer o Papa, né? Foi conhecer o Papa? É. E você continua fazendo visita a Papal? Eu. Estou meio brigado com a igreja. É, rapaz, estou querendo colocar dois papas em vez de um só. Dois? É, você a favor que entre mais um membro. Vou trocar de assunto, né? Ah. Vem cá, sei o cinema com a sua mulher, mas não vai mais, né? Essa é nova mesmo. É. Suprema! Sei o cinema com a sua mulher, mas não vai mais. É, não vou, não. É, eu encontrei a sua mulher hoje, ela me ofereceu as duas entradas. Bacaninha, agora. Agora vou ter que desligar. Ah. Olha. Lembrança aí é quem foda a família, viu? Tá. Ó. Se me desculpa, aí se eu te machuquei por dentro, é que eu sou muito cabeça dura, viu? Mas nunca precisa que o Papa é matar a água com o gão, senão a mulher dele vai falar. Hein? Pedro!